Amigos do Portal JC, 24 horas, boa noite, faleceu agora à noite na UTI do Hospital Jornal de Berlones o Luiz Paulo Rodrigues da Silva, ele foi vítima do acidente na madrugada de domingo lá na ponte do Meladão aquela ponte ali que estava com a parte toda deteriorada, a gente fez inclusive uma matéria lá o Luiz Paulo, ele se envolvendo um acidente com um caminhão, pipa, né, caminhão carregado de óleo ele trabalhava no depósito 24 horas de bebidas e foi acidentado na madrugada de domingo foi socorrido e levado para o Hospital de Berlones, a situação dele era delicada e agora à noite a gente recebeu a informação que ele faleceu o corpo será avalado na casa do irmão dele, no Congresso José Pereira e estamos passando aí para vocês, atualizando essa informação, ele estava na UTI para se recuperar mas os experimentos foram muito graves e ele não resistiu estamos falando aqui da morte do Luiz Paulo Rodrigues da Silva que foi vítima de um acidente na ponte do Meladão na madrugada do último domingo boa noite para o Filipe, muito obrigado a você que nos acompanha muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós o portal JTC, 24 horas, com você muito obrigado amanda Obrigado.